Onde que nasceu o Felipe? De onde que você é, Felipe? Pô, eu sou de São Paulo, cara. Nasci na Vila Mariana, em 1985, vou fazer 39 anos semana que vem. 85? É, pô, eu nasci, vivi na Vila Mariana até meus 18 anos, aí fui indo pra Zona Oeste cada vez mais, morei na Bela Vista, depois morei no Sumaré e agora tô quase na Lapa. Pô, deu um rolezinho. Fui indo, fui indo, é, fui indo. Aham, deu um rolezinho legal, Bela Vista aí, ô, passou. Belo bairro, Bela Vista. Pô, adoro. Centro ali de São Paulo, né? Que da hora. E lá na Vila Mariana, lá, o que você curtia fazer quando era criança? Cara, eu começou, a minha vida começou tudo ali, né, cara, bairro, molecada, né, tipo, amaloqueirada, assim, tipo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, assim, de escola, comecei a conversar com a galera, assim, conhecer a galera do bairro e começou as brincadeiras, né, puxar um negócio aqui de giz, naquela época tinha uma parada do giz de cera, né, giz de cera. A galera derretia os giz de cera na panela, botava no ar, assim, ficava uns bitolão. Uns redondão, né? Porra, era o terror das tias, né, cara? Pichava os portão, assim, de giz de cera, abria aquela gordura, assim. E aí começou nessa coisa, assim, a galera, eu comecei a conhecer a galera do grafite, da pichação ali toda na Vila Mariana e ali eu me desenvolvi, cara. Da hora, o que que tinha ali na Vila Mariana de pichação, da galera que você fez? Cara, eu conheci a galera do Trawap, né, cara? Era 2000, era o Caúro, o Flip, o Coxa, o Ceno, ele já foi direto na ponte aí. Nossa, o Coxa, né, meu Deus do céu. Pô, os moleques ali tinham um apetite, né, cara, nos anos 2000, 2002, que era aquela coisa do Trawap de Colorgin, né? Ia lá, fazia as portas de metal e tal, e eu tinha uma Brasília, cara. Então eu era meio que motorista, saca? Ah, tá hora. Eu conheci o Dior na época, os moleques que realmente representavam, assim, no Trawap. E aí eu gostava daquilo, mas não quis muito me envolver. Depois de um tempo comecei a fazer também, mas eu sempre, tipo, tive essa relação do grafite meio que de longe, assim. A Vila Mariana me ensinou um pouco a ver isso, e eu treinei um pouco o olhar pra pichação, né, cara? Também. Pichação não tem como não passar por aí. Cara, essa parte da zona sul ali, que não é muito sul, né, meio centro, tem, pô, apocalipse, escadão, escape, todas essas coisas, tipo, coió, pegava os moleques, gêmeos e tal, porra. Era um negócio que, assim, pô, tinha 18 anos e eu via aquilo. Era doideira, né? Cara, era anos 2000, era 98, entendeu? Era bizarro, assim, não tinha uma revista falando daquilo, né? É o que eu falei, nós falamos, né, na semana passada, 97, 98, 99, foi muito amada. Foi quando começou ali, né, cara, as primeiras revistas, né, cara? Os gêmeos traziam as primeiras revistas, aquela grafite style, a gente olhava os trem, cara, na Europa, o negócio já comendo. Aqui não tinha nenhuma publicação, né? E não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada, né, cara? Era só na conversa, os caras com um álbumzinho de foto, de, ó, pintei esse trem, pintei isso aqui, era um negócio bem por baixo, analógico, né? É, 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 é,